Mais uma vez, de novo, a história só se repetindo. O Balão de Geral traz agora o apelo dos moradores da terceira etapa do bairro 17 de março, zona sul da capital. O residencial foi entregue há cinco anos, cinco anos. E neste tempo, nada de melhorias. As famílias vivem literalmente dentro da lama e do mato, condições precárias. As ruas estão intransitáveis. Desta vez, quem foi ouvir a reclamação da comunidade foi ela, sempre ela, Aline Aragão. Solta aí essa vergonha, vá! Pode até não parecer, mas isso aqui é uma rua. Nós estamos no conjunto 17 de março, na terceira etapa. Dá até pra contar uma poesia, dizer que se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Mas olha, a realidade dos moradores daqui é dura. Eu vou conversar com alguns moradores que estão aqui. A senhora, como é que a senhora chama? É Maria Alice. Dona Maria Alice, como é conviver nessa situação? Aqui vocês não têm rua, né? As casas estão dentro do mato, praticamente. É lastimável. Porque aqui o pessoal foi abandonado há três anos, com promessa que essa rua seria asfaltada. Fizeram alguma besteira, fizeram assim, entupiram alguns buracos. Mas foi tudo somente de H, porque pegaram os capim e aqui tem sapo, tem rato, tem caramujo, tem tudo quanto é, quanto é peste contaminosa que tem. Eu vou pedir pro meu colega Remy mostrar, porque a gente tá nessa rua aqui, mas todas as ruas da terceira etapa, segunda e terceira etapa, tá nessa situação aqui, ó. O esgoto é jogado na rua, então por onde a gente passa, tem várias armadilhas. Você vem caminhando no meio desse matinho aí, o matinho parece bonito, mas não é não, viu? Cai num buraco, esgoto, o carro fica atolado, não passa ambulância, não passa carro de polícia. Deixa eu falar com mais um morador. Vocês estão aqui abandonados, né? É, estamos abandonados, não temos polícia, não temos ambulância, se precisar de uma SAMU ou alguém passar mal, eles não têm acesso, não têm acesso à polícia, ou seja, a criminalidade acaba tomando conta. Bem que eu comecei dizendo que a situação dos moradores aqui não é fácil, é dura, hein? O senhor, como é que o senhor chama? Antônio Isaías de Oliveira. Como é que caminha idoso por aqui? Ah, não pode, né? Deus olivado é assim, um morre dentro de casa. Uma pessoa de cadeira de rodas? Também não, de jeito nenhum. O carro não é uma cadeira de rodas, né? Fica a reivindicação dos moradores aqui do 17 de março, que cobram melhorias para essa comunidade. Ruas intransitáveis, como a gente mostrou, mato e esgoto para todo lado, então não pode mais ficar assim. Alguém precisa tomar uma providência. Aline Aragão, para o Balanço Geral. Olha, a Emurbe informou que apesar dos recursos estarem garantidos desde o ano de 2012, a obra de infraestrutura não foi realizada. Agora, na atual gestão, está se tentando tomar providências para tentar exatamente garantir esses recursos. A documentação está sendo encaminhada para a Caixa Econômica Federal para análise, então logo seja autorizada, vai realizar o processo licitatório para a execução da obra. Tomara, hein? E aí E aí E aí E aí